O que é o SBA CVMG? O que é o SBA CVMG, trazendo temas de relevância para os angiologistas e cirurgiões vasculares. A gente pode considerar hoje que a nossa prosa vascular vai ser um pequeno tributo a David Sackett. Para quem não conhece, ele é considerado o pai da medicina baseado em evidências e esse é talvez o principal movimento da medicina nos últimos 30 anos. Ele foi a primeira cadeira da Cochrane e também é conhecido por repetir a sua residência médica 20 anos após a sua primeira residência por não se considerar mais um médico bom o suficiente. Isso já sendo professor de Oxford. Isso nos convida a pensar que nós não somos bons médicos, nós estamos bons médicos. E essas reuniões são fundamentais para a gente se manter dessa forma. Na época o termo utilizado era epidemiologia clínica, que depois foi modificado por Gordon Guiate para medicina baseada em evidências. Bom, obrigado aos colegas convidados que estão aqui presentes, vão ser devidamente apresentados ao longo da reunião. E também aqueles que estão nos acompanhando aí no YouTube, que vão ter a oportunidade de interagir com a gente aqui ao longo da reunião. Nosso tempo estimado é de aproximadamente uma hora e meia, duas palestras, todas associadas ao tema de prática baseada em evidências. Na sequência nós vamos ter dois colegas convidados debatendo conosco esse tema. E o Guilherme também irá fazer a intermediação entre o YouTube e a nossa sala virtual, além de obviamente participar do debate. Então, já começando imediatamente pelo doutor Ricardo de Ávila Oliveira, que é cirurgião vascular, nosso colega aí de Uberlândia. Doutor em saúde baseada em evidências pela Unifesp, professora adjunta do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal de Uberlândia, que irá nos falar sobre os princípios da cirurgia vascular baseada em evidências. Bom, bem-vindo Ricardo, obrigado mais uma vez pela sua presença. E vamos já compartilhar a sua tela, fique à vontade. Bom, eu que agradeço o honroso convite, Matheus. Matheus, essa iniciativa de vocês aí, para a gente pegar e começar a discutir um tema de tamanha relevância, ela merece o parabéns e eu acho que não pode ficar só nessa estrutura. Vocês da sociedade mineira têm que começar uma lógica de cursos, na verdade, que se implantem a todos os médicos, particularmente aquele que não está, digamos assim, com um acesso fácil para a situação, né? Aquele que está na linha de frente, atuando no cotidiano. A gente está aqui em Uberlândia na ponta, na outra ponta, falando o Ai também, né? Graças a Deus, juntos com vocês aí, eu declaro que não tenho nenhum conflito de interesse com o tema. E vou ficar falando no próximo slide aqui, porque eu não consegui falar, na verdade, o tempo todo. Próximo. Eu lembro que no grupo aqui, há pouco tempo, o Francesco colocou essa pirâmide de evidências, né? E parece que é isso que a gente tem visto na fase COVID, né? Muita anedota, muita coisa aí, na verdade, para a gente pegar e ficar divertindo, mas pouca evidência, na verdade, e uma porção de gente sem saber para onde correr, sem saber o que fazer exatamente com a área especificamente falando. Isso leva a algumas situações, próximo slide de preocupação. Próximo, por favor. Porque, na verdade, se você pegar a publicação lá do Ian Chalmers, no Lancet, lá na década de 90 ainda, depois ele avaliou isso em 2009, 85% de tudo que é publicado na área, na literatura científica, na área de saúde no mundo, ele chamou de waste. É wasted. Traduza como lixo, como perda de tempo, como qualquer coisa. O fato é, aquilo foi publicado e aquilo é lamentável, porque médico, enfermeiro, farmacêutico estuda uma coisa que não vale a pena ser estudada. Ele estuda uma mentira no cotidiano. Na época, eles citavam que em torno de 200 bilhões de dólares é um gasto por ano em pesquisa médica, e desse total, 170 bilhões era perdido. Próximo slide. Ele comparou isso, na verdade, ele fez a metáfora da transportadora. Se você comparar isso com uma transportadora, imagine que metade do produto produzido para ser transportado não caberia no caminhão. A outra metade que foi colocada dentro do caminhão seria perdido, cairia na viagem. E a metade que chegou, chegaria quebrada. Então, você aproveitaria 15% do produto final. Portanto, é extremamente relevante e importante que o profissional de saúde saiba exatamente o que procurar, onde procurar, como avaliar aquilo e como fazer com que aquilo seja utilizado na prática clínica, no cotidiano, em termos pragmáticos para aquele paciente que precisa na hora de dada situação. Próximo. O problema talvez seja um pouco pior, porque a gente sabe que a gente utilizou o acrônimo Finer, para que a gente possa produzir ciência. O estudo tem que ser factível, interessante, novo, ético e relevante. Próximo, por favor. Existem problemas aí e que começam no nosso cotidiano. Se a gente pegar simplesmente o que são varizes, próximo, eu quero uma sequência de próximos aqui agora, porque se eu entrar na página do PubMed, próximo, na parte inferior do PubMed, lá naquele círculo vermelho, está escrito Mesh Database. Para aqueles que não são afeitos à área, Mesh é Medical Subject Headings, quer dizer, ele é um dicionário de especialidades médicas, e é ali que você vai encontrar, na verdade, os termos que a gente utiliza para encontrar determinada situação. Próximo. Se você entrar no Mesh próximo e escrever o termo varicose, ele vai aparecer lá embaixo na última linha, varicose veins, próximo slide, e aí vai aparecer a definição, que são veias dilatadas e tortuosas. Na prática clínica, nós estamos, de fato, operando veias dilatadas e tortuosas, ou nós estamos operando refluxo? É um desfecho substituto ou é um desfecho clínico? Será que a evidência da coisa, de fato, chega para a gente? Ou será que a gente precisa de pagar a conta no final do mês? E tem muito paciente que não precisaria ser operado, porque não existe um estúdio prognóstico para sequência, que não está sendo, de fato, tratado da maneira mais apropriada. Próximo slide, por favor. Então, baseado nisso, a gente fez uma overview de revisões sistemáticas, esse é um método em que você faz uma análise descritiva, você não faz meta-análise, mas você avalia todas as revisões sistemáticas que existem de uma determinada área, enquanto eu estava lá na Escola Paulista de Medicina, a gente publicou isso em 2018 no São Paulo Medical Journal. Próximo slide. Nós encontramos 51 estudos, próximo, dos quais havia uma evidência de baixa a moderada qualidade. A primeira coisa que a gente tem que começar a entender quando a gente lê uma revisão sistemática, para que a gente possa lidar com ela, é o que significa isso. Existe uma coisa chamada qualidade da publicação, qualidade do trabalho, que é aquilo como ele foi feito, o método foi apropriado, a pergunta de pesquisa está boa, enfim. Existe uma coisa chamada qualidade da evidência. O grade, ele classifica isso de uma maneira apropriada. Se a qualidade da evidência é muito baixa, significa que qualquer novo estudo, você tem, na verdade, uma incerteza completa sobre aquilo que é a estimativa do efeito que você precisa saber. Se a evidência é de baixa qualidade, então, nós sabemos que qualquer introdução de um novo ensaio clínico naquela pesquisa pode modificar a direção do desfecho, sendo melhor ou pior. Se ela é de moderada qualidade, a introdução de um novo ensaio clínico, de novos casos clínicos ali, podem ainda modificar, mas ela está mais próxima da estimativa do efeito. E quando a evidência é de alta qualidade, significa que você tem que parar de estudar aquele tema. Nós já temos a resposta. Surpreendentemente, tudo que a gente vai ver em revisões sistemáticas de boa qualidade metodológica, os trabalhos concluem que as evidências são de baixa, de muito baixa ou de moderada qualidade. Muito raramente você encontra um trabalho de alta qualidade. Por uma série de motivos que eu vou demonstrar para vocês. Próximo slide, por favor. Próximo? Isso. Está indo para trás. Agora é para frente. É o contrário. Contrário. Próximo? Próximo? Aí. Então, dos 51 estudos, próximo. A gente viu, na verdade, que havia uma série de coisas, incluindo uma heterogeneidade dentro do diagnóstico, com autores. Se você pegar a língua inglesa, varízea é tudo aquilo que tem mais que 3 ou 4 milímetros de diâmetro. Se você pegar aqui a literatura sul-americana, nós chamamos de varízes telangiptasias e varízes reticulares também. Então, existe uma confusão. Primeiro, de definição do que são varízes e de como pegar e lidar com elas. Segundo, a gente precisa de coisas práticas. Por exemplo, qual o método apropriado hoje para a gente pegar e lidar com profilaxia de varízes? Não tem uma coisa de qualidade razoável sequer para a gente ler. A gente fala em exercício físico, uma série de coisas, mas nada de qualidade para se ler. Próximo slide. A outra coisa interessante que a gente encontrou é que os estudos de intervenções cirúrgicas, sejam de espuma, laser, cirurgia e assim por diante, eles focam em pacientes ideais, que são pacientes com varízes não complicadas, veias não muito tortuosas, com limitação de diâmetro e assim por diante. Na vida prática, a gente sabe que o paciente não é assim. O nosso paciente, na vida prática, ele tem uma série de varízes com uma heterogeneidade de doença e ele precisa se tratar de ponta a ponta. Na prática, você não tem que tratar só essa fena. Você tem que tratar essa fena colateral, a telangiectasia e até o último pontinho. Senão, você não tratou de fato o paciente. Seria o mesmo que tratar a grande núcleo da cárie de dente e deixar um pedacinho ali no dente ainda da doença. Próximo slide. Para piorar um pouco a citação, nós fizemos, aplicamos o Amster, que é uma ferramenta de análise para ver a qualidade da publicação, aquilo que ele utilizou de fato para entender se a publicação tem boa ou qualidade ruim. Próximo slide. E dos 51 estudos, a gente verificou que 17 estudos tinham uma qualidade apropriada. Aquilo que a gente deveria ler e a gente pode, na verdade, pensar em confiabilidade dos fatos. 11 desses trabalhos eram revisões sistemáticas Cochrane. que variavam de 2006 até 2016. Na verdade, a gente está lidando com 2 mil, mais de 3 a 5 anos, a gente diz que a revisão sistemática já é antiga. Talvez novos estudos já podem ser incluídos e talvez você não tenha ali uma evidência boa já para você pegar e lidar. O Journal of Vascular Surgery, só dois trabalhos, todos os demais de qualidade horrível, limitante. O British Journal of Surgery, mesma coisa. O Health Technology Assessment é um trabalho fantástico lá do Canadá, mas, infelizmente, de 2013. E o Journal of Vascular Endovascular Surgery, só um trabalho de 2013, na verdade. Portanto, a qualidade daquilo que a gente vai ler em uma revisão sistemática, que é o que a gente quer ver no topo da pirâmide, nem sempre é apropriada. Próximo slide. Então, isso coloca um problema. Às vezes, a gente está lendo um trabalho, a gente pensa que a evidência boa é uma revisão sistemática, mas a evidência sistemática foi muito mal feita. E, a partir disso, a gente começa a tomar uma medida. E aí, a gente começa a pensar aqui, será que eu estou fazendo o melhor? Ou será que eu estou fazendo o melhor que eu conheço? Eu lembro, quando eu terminei a residência médica, que eu fui ao primeiro congresso meu, foi em Contro Paulista. E, quando eu fui lá, eu perguntei para uma pessoa que estava junto, e eu nunca vou esquecer isso. Foi a primeira vez que eu escutei. qual o melhor método para fazer escleroterapia de varizes? A pessoa falou assim, cara, é o melhor método que você conhecer. Eu duvido disso. Eu acredito que cada veia tem uma situação e um método melhor, mas que nós precisamos comparar. Até hoje, a gente ouve isso em congresso. É hora de a gente começar a fazer pesquisa com qualidade para responder a essa situação e não ficar, na verdade, imaginando que isso seja algo fácil. Até porque a vida é medida em quantidade e qualidade. e escleroterapia de varizes afeta muito a qualidade de vida da pessoa. Próximo slide. Bom, além disso, a gente tem que ter trabalhos que forneçam validade e confiança. A gente sabe que as revisões sistemáticas, elas fornecem validade e confiança se forem de boa qualidade metodológica, mas se não forem, ela é uma anedota tão quanto um trabalho ruim de qualquer outra forma realizada. Próximo. A gente considera que hoje tem um tanto de fake news, então, o problema fica pior. Na época, tinha um aluno também lá da universidade, o Juan, a gente pegou e fez um trabalho também aí para carótidas, e esse trabalho foi publicado no British Medical Journal, na parte de Evidence. Próximo slide. E a gente utilizou o Amstar 2 já, se vocês entrarem nesse site aí do Amstar, existe um checklist em que você consegue fazer isso para cada trabalho, para cada revisão sistemática que você vai ler, você vai ver se a qualidade do método é apropriada ou não. Próximo slide. E aí, na verdade, surpreendentemente, lá dos 16 revisões sistemáticas encontradas, comparando stent com cirurgia aberta de carótida, tem um trabalho que tem 16 pontos, na verdade, o primeiro trabalho tem 16 pontos no checklist de 17, ele seguiu 16 itens. Os outros trabalhos, eles não seguem aquilo que a gente considera, aquilo que as ferramentas metodológicas consideram apropriado para que o trabalho tenha uma conclusão e mereça ser abordada e depois utilizada para a prática clínica. Próximo slide. Ou seja, nós estamos repletos de revisões sistemáticas muito ruins na literatura médica mundial. A gente que faz revisão sistemática, a gente diz o seguinte, quando a pessoa escreve um trabalho assim, meta-análise de cinco estudos, é melhor não ler esse. É melhor você ler um estudo que é uma revisão sistemática que não tem meta-análise, porque essa pessoa abordou a literatura médica mundial. Então, você sabe se ele esgotou o assunto. Mas, quando você pega a meta-análise só de cinco estudos, ele está falando de uma estatística. Ele juntou cinco estudos ali e está falando de algo talvez inapropriado. Mas, o fato é, se você tiver uma revisão sistemática com meta-análise boa e isso nortear um guideline de prática clínica, pronto, nós estamos em um nível apropriado. Se você tem uma meta-análise bem feita, que tenha uma evidência de baixa qualidade, é o que temos. Vamos utilizar aquilo. Nós não temos como pegar e modificar a prática clínica sem lidar com o que temos. Próxima slide, por favor. Bom, o grande problema é o que a gente está procurando? A gente está procurando evidência de quê? Se é de intervenção, então, eu preciso de estudo de eficácia, efetividade e segurança. Se é estudo de prognóstico, eu vou ter que procurar as coortes. Se é um teste diagnóstico, estudo de acurácia. Se é de eficiência, de custo de eficiência, de custo de minimização. O fato é, eu preciso fazer revisão sistemática de cada área específica. Então, se eu vou avaliar um teste diagnóstico, eu faço revisão sistemática de testes de acurácia, de testes diagnósticos. Se eu vou, na verdade, estudar um prognóstico, não adianta eu estar usando o ensaio clínico. Eu preciso ver uma coorte, aí sim, eu vou entender como é que está o prognóstico. Então, aqui, para que eu quero, na verdade, a minha revisão sistemática? Para que eu quero o meu estudo? Isso é o grande fator que é um problema. Frequentemente, você vê um estudo que tem uma pergunta boa, mas o método é errado. Devia usar um ensaio clínico e estar usando uma coorte. Eventualmente, uma coorte sem comparador. Uma coorte de único braço. Próximo slide, por favor. Bom, para iluminar um pouco esse assunto e dar uma ideia da responsabilidade que nós temos, e aí eu vou lembrar do Archibald Cochrane, né? O Cochrane, lá na década de 70, ele já falava que é surpreendente como, apesar de todas as mazelas humanas, não existe um sumário de evidências para a gente pegar e ver se o que a gente está produzindo é melhor ou pior. Porque você vê aí, Segunda Guerra Mundial, você vê o pessoal em campo de concentração e, apesar daquilo, era difícil a pessoa morrer. Você vê a Guerra Espanhola em que o Archibald Cochrane trabalhou ali, ele via as mais difíceis situações, mas o corpo é preparado para não morrer. O Dom Podermas, ele é um exemplo a não ser seguido. Ele publicou um estudo e o estudo dele tinha uma pergunta boa. A pergunta era, se você utilizar um beta-bloqueador para um paciente que vai fazer cirurgia vascular maior, provavelmente você vai reduzir a frequência cardíaca. Se infarto é um problema e isso causa morte, então, talvez, reduzindo a frequência cardíaca, você vai salvar vidas. E fantástico, ele produziu um estudo, esse estudo, na verdade, dele mostrou que realmente reduzia a mortalidade cardiovascular e, consequentemente, isso foi inserido em guideline, por ele ser bastante influência. Próximo slide, por favor. O problema é que quando, na verdade, foram avaliar a situação, de fato, na Europa, havia 800 mil mortes. Próximo slide. Pior que isso, havia um detectado que ele tinha feito uma bobagem no estudo quando já haviam 400 mil mortes. Então, os médicos capazes de tomar decisão na época não retiraram o estudo dentro do guideline. Aquilo ficou mais algum tempo e aquilo levou a mais 400 mil mortes desnecessárias na Europa. Isso levou a Forbes a publicar um título, na verdade, assim, Medicina ou Assassinato em Massa. Se você for considerar, estima-se que nos Estados Unidos morreram 1,2 milhões de pessoas, na Europa, 800 mil mortes no mundo, talvez ele tenha matado mais do que o próprio Hitler e esse cara não é lembrado, ele só perdeu o emprego dele. Então, isso é um problema que a gente tem que pensar em medicina. A nossa intervenção, ela pode causar mais malefício do que benefício e, eventualmente, nós não estamos vendo. Próximo slide. O problema é que um ensaio clínico e, eventualmente, a gente precisa de reproduzir o resultado. Se o resultado não é reproduzido, pode ser que existia uma boa intenção de médico, mas um erro alfa ali pode ter nos enganado. Nem sempre isso é verdade. No caso do Dom Poder, mas ele tinha um conflito de interesse com a indústria farmacêutica e ele inventou dados, ele produziu dados e, lamentavelmente, isso aconteceu. Próximo slide. Então, a pergunta, além disso, nós temos, na verdade, aquelas situações em que a estatística faz uma, dá um tapa de lua de pelica na gente. Quer dizer, se você for ver, os lançamentos não comerciais para o espaço aí, eles correlacionam muito bem com os doutorados em sociologia nos Estados Unidos. Próximo slide. Existe uma correlação também entre carros japoneses vendidos e passageiros nos Estados Unidos com o número de suicídios de pessoas que pegaram o carro e colidiram com o outro, na verdade, simplesmente para cometer o suicídio. E a estatística, ela faz com que nós tenhamos, na verdade, algo que a gente acha assim, nossa, uma coisa é porque a outra aconteceu, de jeito nenhum. Isso é mera coincidência estatística e elas eventualmente nos pregam peças também. Além disso, próximo slide, nós temos que pensar, na verdade, no viés. O viés, no ensaio clínico, ele pode acontecer na seleção de pacientes, ele pode acontecer no meio do caminho com o cegamento de participantes e de avaliadores de desfechos, ele pode avaliar na perda. Se você pegar o ensaio, a revisão sistemática da Cochrane para pegar e falar de flebotônicos para a doença vascular, da Cochrane, ele diz lá que pegou o trabalho da Dias Milis Peridina, havia dropout, havia perda. No final, ele pergunta para o autor, ele escreveu um e-mail para o autor o que aconteceram com esses participantes que foram perdidos e não a resposta. Quer dizer, a gente aventa a hipótese, será que, de fato, existe um conflito de interesse com a indústria farmacêutica ou será que não existe? A gente considera que essa perda deveria ter sido relatada, perdeu por isso. perdeu por isso, mas eu não sei porquê, então vamos tentar fazer uma análise por intenção de tratar? Vamos tentar imputar um dado para isso para que a gente possa chegar a uma conclusão, mas no mínimo discutir por que o paciente foi perdido, por que ele não está na avaliação final dessa condição. Próximo slide, por favor. A grande pergunta que tem é, dados os conflitos em que eu quero publicar, dados os conflitos da indústria farmacêutica, dados todas as situações, o que faz um hospital ser diferente de um campo de concentração nazista bonitinho lá desse jeito no final? Se um cirurgião, é muito bom cirurgião, ele opera aí 30 casos por ano e ele tem duas mortes para uma doença grave, ele está achando que está muito bem, mas se ele operar 90 casos, são seis mortes. Se a doença mata 3%, ele está matando o dobro que é a população geral. Esse cirurgião não está causando mais mal do que bem? Próximo slide, por favor. Bom, além disso, a estatística ainda tem, leva a gente a concluir algumas coisas, por exemplo, aqui numa simulação de meta-análise, se você for ver que todos os estudos são muito homogêneos, eles vão reproduzindo a mesma coisa, nós temos alguma tranquilidade, mas próximo slide, por favor, os estudos, eventualmente, eles podem trazer uma heterogeneidade, vocês vejam que um estudo está de um lado e os outros estão do outro lado do desfecho. A heterogeneidade, na verdade, ela pode ser clínica, metodológica ou estatística, tem uma coisa errada. Será que os pacientes são iguais? Será que ele usou o mesmo método? Será que há alguma coisa que, na verdade, aconteceu? Então, essas situações precisam ser aventadas para que a gente possa, na verdade, pegar e extrair o néctar. Eventualmente, o estudo que está fora ali é um estudo que serve a uma determinada subpopulação e ele não poderia estar na meta-análise. Então, talvez uma análise de sensibilidade fosse melhor para esse tipo de estudo. Análise de sensibilidade é retire aquele estudo, deixe só os outros que vão ter pacientes, talvez, mais parecidos, mais semelhantes e aí, talvez, você possa aplicar aquilo para a sua prática clínica. Próximo slide, por favor. Bom, além disso, ainda existe o outro fator, que é o fator corredor de publicação. Quem já publicou um artigo sabe da dificuldade que é, sabe que você entra em uma trilha e não tem um corredor polonês, não, é um corredor de espada, facada, motosserra, Jason, tem tudo ali no final. E, no final, o seu paper vai ser aceito ou não. Frequentemente, você entende bastante de metodologia, mas essas pessoas que estão avaliando o seu trabalho, não, elas não entendem, de fato, nada do que acontece. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Próximo slide. Olha esse trabalho aqui. O trabalho é legal. Segurança e eficácia de exercício físico para pacientes com aneurisma de aorta. Isso está publicado no Journal of Vascular Surgery e é do Dr. Castro. Próximo slide. Ele fez uma meta-análise e essa meta-análise dele incluiu o primeiro autor ali, Myers, 2010, o terceiro autor, Myers, 2014, e o último autor, Lima, 2018. E ele estima o efeito. Próximo slide. O problema é que quando você pega lá essas referências bibliográficas, o 17, o 19, o 21, são as referências dos autores que eu citei. Próximo, se você for ver ali o 17, é Myers. Ele é resultado preliminar de um ensaio clínico randomizado. O 19 é Myers. É o resultado do ensaio clínico randomizado. E o 21 é Myers de novo. Ele está avaliando um subgrupo. Eu escrevi para o Lima. O Lima é, por acaso, professor de educação física da UNB. E ele está fazendo o postdoc lá. todos esses três estudos são o mesmo estudo, com os mesmos pacientes repetidos na meta-análise. Ou seja, ele está tentando desviar o efeito para uma situação. Então, na prática, esse autor não sabe o que é uma revisão, o que é uma meta-análise. E ele fez isso no Journal of Vascular Survey. Próximo slide. Na época, eu também tinha enviado o artigo para o Journal of Vascular Survey. O meu foi negado. Nós publicamos aqui no nosso Journal of Vascular Brasileiro. Mas vocês vejam que logo depois que o meu artigo foi negado, o Cato, lá do Japão, começou a fazer uma revisão sistemática no tema, encaminhando para o Journal of Vascular Survey. Depois vocês dêem uma lida e vejam os problemas causados por essas situações. O risco é, eventualmente, eu associo um monte de coisa e a gente que está lendo o artigo, a gente não lê esse fator, a gente não olha a referência. E aí, a gente está tendo o desvio de um efeito por um lado e ninguém viu que aquilo é uma manipulação de dados que vai acontecendo junto. Próximo, por favor. Bom, só para concluir, alguns detalhes importantes para a gente lidar com saúde baseada em evidência. Não dá para a gente pegar e abordar tudo, obviamente, a gente fica numa situação limitada pelo tempo, mas lembrar que um P menor que 0,005 não significa nada, tá? A gente tem que ter significância clínica. Imagine, por exemplo, um determinado medicamento que melhore a distância de claudicação do nosso paciente em um metro. Esse paciente com um metro a mais de claudicação não tem relevância clínica. Ele vai ter, além disso, o risco de um medicamento ainda causar morte para ele. Então, nós temos algumas situações que precisam ser lembradas. Próximo slide. A outra coisa importante para a gente procurar em revisões sistemáticas e ensaios clínicos são desfechos substitutos. eu estou tentando atualizar uma revisão sistemática Cochrane de escleroterapia de varizes e um dos trabalhos que foram inclusos, o autor, na verdade, ele avalia espasmo um minuto pós-escleroterapia nos grupos que fez com espuma ou que fez escleroterapia só com líquido. Então, o espasmo é um desfecho relevante ou desaparecimento da aveia é um desfecho relevante. Se o desfecho substituto é utilizado, frequentemente eles estão nos enganando. Próximo slide, por favor. Além disso, a gente tem que lembrar que a gente avalia desfechos. Então, o Doug Altman é um autor que morreu agora há uns dois, três anos, uma perda fantástica para essa linha da medicina baseada em evidências. E a Paula Williamson nos levou lá na época em Amsterdã. A gente está trabalhando junto, nós estamos com trabalho em publicação, a gente tem visto que as revisões sistemáticas têm um problema sério hoje que são dissociações. Você tem vários desfechos que têm variabilidade de medida. Os autores não colocam a mesma coisa. E se a gente avalia desfecho, qual é o desfecho mais apropriado para ser colocado? Se eu não coloquei o desfecho apropriado, eventualmente eu tenho uma resposta boa para uma situação, mas eventualmente aquele desfecho importante não está sendo citado. o exemplo disso é Alprazolam para depressão e adolescente que o desfecho suicídio não foi publicado e na época isso causou 100 mil mortes e adolescentes nos Estados Unidos. Próximo slide. O estudo, a gente tem que saber se ele é explanatório ou se ele é pragmático. Explanatório é aquilo que se aplica à ratinha de laboratório, pragmático é aquilo que se aplica para o paciente. Então, na prática, pensa na mulher tomando anticoncepcional. Se ela esquecer de tomar anticoncepcional uma noite, ainda assim, ela não vai engravidar, isso é pragmático. Ele é barato, então pronto, nós estamos começando a lidar com um trabalho bom. Próximo slide, por favor. Lembra muito para a gente a preocupação do prognóstico. A gente está fazendo muito de eficácia e efetividade, que é ensaio clínico, mas cadê aquela corte alinhada? O que vai acontecer com esse paciente depois de 10, 20 anos? Por que a gente não avalia isso? O ideal é que todo ensaio clínico tivesse uma corte alinhada para que a gente tivesse, na verdade, uma linha de prognóstico. Próximo, por favor. Então, na conclusão lá para o Francesco, na época, Francesco, me desculpe que está utilizando o teu slide aí, é que falta algo importante. A resolução sistemática, ela tem que ter qualidade, senão a coisa continua sendo anedota. Ela continua sendo uma piada para a gente pegar e estar falando. Próximo. De tal sorte, próxima slide, que eu sugiro aí para a SBA-CV que a gente tenha, antes um pouquinho, o slide anterior, que a gente tenha, na verdade, uma definição de perguntas e temas relevantes. Que nós, médicos, todo mundo junto, possamos trabalhar montando protocolos possíveis para pesquisadores. Que nós possamos fazer nos nossos consultórios, nos hospitais universitários e assim por diante. Que a gente avalie resultado, qual que é o problema da gente avaliar os nossos resultados. E que, no final, tem uma análise econômica. Para que a gente possa entender se isso é aplicável a todo paciente. Próximo slide. A gente, para falar, na verdade, da situação, a gente ainda teria que falar de uma série de coisas. E minhas elásticas, e COVID, e teste de diagnóstico, e dois nas pernas. Enfim, saúde baseada em evidências, para falar em cirurgia vascular, é um tema interminável. Mas eu preparei isso daqui para chamar a atenção para vocês da responsabilidade de um médico atuando na prática. Eventualmente, passando o medicamento que eu acho que vai trazer um benefício, e nem sempre esse benefício é esperado. Próximo. Nós também... Próximo slide. Próximo não passou. Bom, nós também publicamos esse trabalho, que é de análise econômica em saúde, porque existe essa briga, na verdade. Saúde não entra em economia. Entra sim. Se você gastar um milhão de reais para salvar uma vida, e esse um milhão de reais fez com que 20 não tivessem acesso à saúde, são 20 mortes de um lado, são 20 a mais. Então, a análise econômica é fundamental para que a evidência seja aplicável na prática. Não adianta o anticoncepcional ser caro, senão a mulher não vai conseguir tomar. Não adianta o remédio ter um preço absurdo, senão, na prática, poucos pacientes terão acesso. Próximo slide, por favor. Bom, a gente sabe que isso aí, prosa, né, um dedinho de prosa merecia um café para todo mundo. A gente convida todos aí para acabar nessa fase, né, Marcones? Chegar aqui em Uberlândia conosco, os nossos residentes aqui, eles não querem café, né? Eles costumam querer cerveja, mas todos serão bem-vindos aí. A gente quer que essa, os contatos estão aí, a gente quer que essa conversa, ela continue, que seja por e-mail, conversa e assim por diante, para que nós possamos desenvolver, desenvolver protocolos, desenvolver ciência, sair da nossa condição do cotidiano, para que nós possamos responder perguntas da prática clínica, do cotidiano, que sejam relevantes para a população. Muito obrigado. obrigado a você, Ricardo. Chamou realmente a atenção para pontos muito interessantes que eu tenho certeza que vão ser bastante comentados e debatidos no final. Queria agradecer agora e a presença do doutor Ronald Flumian, que é cirurgião vascular, professora de junta disciplina de cirurgia vascular e endovascular, e orientador do programa de pós-graduação em saúde baseada em evidências da Escola Paulista de Medicina. Ronald, não é a sua primeira vez em Minas, né? Então, você já está em casa, pode ficar à vontade aí para dar início. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, é sempre um prazer colaborar com vocês, de novo, em Minas, como você disse. Então, vamos lá. A gente vai, difícil depois da aula do Ricardo, a gente conseguir complementar alguma coisa. Ele já falou praticamente tudo de medicina baseada em evidências, mas eu vou tentar pontuar alguns detalhes que talvez sejam úteis para quem está lendo algum artigo científico. Então, o Matheus, muito gentilmente, me pediu para falar sobre análise crítica de um artigo científico de uma maneira geral. Vou tentar trazer isso mais próximo da nossa realidade, tá bem? Não tenho conflito de interesse com essa aula. Como o Ricardo, também um grande amigo, já comentou muito bem na aula dele, a gente sempre começa a leitura de qualquer artigo, pensamento clínico, com uma pergunta adequada, e a gente precisa ter desenhos adequados para responder a cada pergunta. Ele já mencionou isso. Para uma pergunta de diagnóstico, um teste de acurácia, enfim. Mas o que todas essas perguntas têm em comum? Todas elas se pautam pela melhor evidência disponível, ser uma revisão sistemática de estudos primários adequados. Então, a revisão sistemática ainda é... A medicina hoje é baseada em evidência. Se a gente não fala em medicina baseada em evidência, você está fazendo qualquer coisa, menos a medicina atual. Eu comparo a medicina baseada em evidência atual com o indivíduo que fala que não acredita em vacina em tempo de COVID. Então, você falar que não gosta de medicina baseada em evidência, hoje em dia, é a mesma coisa que falar que não gosta de vacina no meio da pandemia de COVID. É algo mais ou menos parecido. E como começou a medicina baseada em evidência? Talvez um dos primeiros, se não o primeiro... A primeira maneira de estatificar a evidência são esses níveis de evidência da Oxford, que junto com a McMaster estabeleceram os princípios da MBL, da medicina baseada em evidência. Reparem vocês que o principal nível ou o nível mais alto, a melhor evidência disponível, seria, então, revisões sistemáticas de estudos primários. Então, vamos focar aqui na terapêutica, na intervenção, seja ela para prevenção ou para tratamento. Então, o estudo primário ideal seria um ensaio clínico randomizado. Só cuidado com essa armadilha, porque a gente ouve muito falar em ensaio randomizado e talvez você pode achar que ensaio randomizado preenche ou responde todas as suas perguntas e isso não é verdade. Reparem que, para uma pergunta de diagnóstico, por exemplo, o estudo primário ideal é uma coorte. nada parecido com um estudo randomizado. Eu não vou falar aqui das ferramentas de risco de viés, como o Ricardo comentou, porque tem inúmeras ferramentas de risco de viés para cada tipo de estudo primário, mas talvez essas ferramentas de relato de estudo sejam mais interessantes na prática para quem está lendo e para quem está tentando publicar um artigo. Elas foram criadas para quem vai publicar qualquer artigo. Então, reparem que esse site Equator é um site de acesso livre e ele junta, que ele compila uma série de guidelines de acordo com o desenho de estudo. Então, se você quer publicar um ensaio randomizado, deveria usar o consorte, enfim, e aí por diante. É uma série de detalhes para guiar. Isso deu tão certo que o meio científico extrapolou esse uso e utiliza esses guidelines para avaliação por PIR, ou pelo menos recomenda que os PIR, os pares, utilizem isso como um método para avaliar o manuscrito e, eventualmente, até para quem está lendo para saber se aquele artigo está seguindo o mínimo que se deve para responder ou para publicar algo de útil para quem está lendo. É claro que são detalhes, vamos se pautar para o melhor nível de evidência que seria a revisão sistemática. Então, só para lembrar, o Ricardo já comentou, a medicina baseada em evidência não é sinônimo de revisão sistemática, não é nenhum demérito aos outros desenhos de estudo, muito pelo contrário, ela só está colocando cada desenho de estudo no seu devido lugar. Então, se a gente não tem uma revisão sistemática disponível para responder uma pergunta, vamos buscar um estudo primário, vamos sair randomizado, não tem nenhum para responder essa pergunta. Então, vamos responder com uma coorte, uma série de casos, enfim, você vai descendo o degrau da escada à medida que não se encontra nada melhor. Então, o Prisma é um dos guidelines para, primeiro, talvez, para a revisão sistemática, ele, esse fluxograma é clássico, para quem está lendo o artigo, enfim, você se baseia aqui no início na sua busca, na identificação de estudos primários, você relata o que não foi relevante para a sua revisão, o que foi excluído, motivo de inclusão, exclusão, como qualquer estudo clínico. E, no final, a sua análise qualitativa ou quantitativa. e o Ricardo comentou alguma coisa a respeito disso, mas só para deixar claro que revisão sistemática não é sinônimo de meta-análise. Revisão sistemática é todo o processo de busca, de melhor evidência disponível, de melhor estudo que preencha os seus critérios. Meta-análise é simplesmente análise estatística, que, muitas vezes, não é possível fazer em uma revisão sistemática. Então, por isso que ela só entra aqui na análise quantitativa, quando isso é possível de ser feito. como qualquer outro tipo de estudo clínico, uma revisão sistemática também precisa ser registrada, ou é recomendável que ela seja registrada, que seja pensada num projeto desse trabalho prospectivamente. Uma das bases de registro mais conhecidas, talvez a primeira, foi a Prosperum, lá do Reino Unido, britânica, e agora essa base está sendo, talvez, mais utilizada, a Open Science Framework. todas elas são livres, você consegue registrar sem nenhum custo, enfim, qualquer pessoa consegue registrar no mundo, mas essa segunda base, a Open Science, é mais utilizada atualmente, porque é muito mais rápida, muito mais prática, você consegue registrar de tudo, não só a revisão sistemática, mas coorte, você está fazendo uma coorte, por exemplo, de Covid, no seu serviço de vascular, e gostaria de planejar isso aí, deixar registrado que você começou o seu trabalho, talvez seja um bom start para isso. Esse Open Science Framework aceita todos os desenhos de estudo para registro, inclusive revisões sistemáticas. E a principal vantagem é que ela é mais rápida, ela te responde em 24, 48 horas, está registrado o seu trabalho, e enquanto a Prosperum demora, às vezes, três, quatro meses, porque depende de um outro ser humano lá avaliar e registrar isso para você. E, como já foi bem pontuado, o método é o principal. Quando a gente fala isso para o aluno de pós-graduação, ele te olha meio torto, né? Falando, o resultado não te interessa tanto, o que interessa é o método. Se você fez um método bem adequado, se você está lendo um artigo que tem um método adequado, o resultado é só uma consequência. Então, a gente não deve buscar o artigo direto no resultado, mas começar pelo método, né? Então, o método de revisão sistemática bem estabelecido é o método da Cochrane, como vocês já ouviram falar, mas tem outras instituições não governamentais do mundo, por exemplo, a JBI, que é a Joanna Briggs Instituto da Austrália, que foca mais em assuntos relacionados ao serviço social, enfermagem, enfim, áreas afins à saúde. Enquanto a Cochrane se focou mais na saúde, a JBI nessas outras áreas, e uma outra colaboração também não governamentais, a Campbell Collaboration, que foca mais na área social, de direito, criminalidade, enfim, intervenções, por exemplo, para diminuir criminalidade em alguma sociedade, em alguma cidade específica. Então, tudo isso aqui, eles produzem e divulgam revisões sistemáticas para responder perguntas específicas. Todas elas têm uma certa colaboração, mas independente na sua área de atuação. tem outras formas, outros métodos já publicados para medicina baseada em evidência, tem, por exemplo, a Universidade de York, a mesma universidade que faz o Próspero, aquela base de registro, tem lá o seu livro de revisões sistemáticas. Outro ponto importante que também o Ricardo chegou a comentar um pouco é a ferramenta do GRADE. Então, com o passar do tempo, a gente viu que avaliar se um tratamento é diferente de outro ou o quanto ele é diferente, e isso significa direção e tamanho do efeito, não é suficiente para a tomada de decisão clínica. Então, eu não posso escolher se um tratamento A é melhor que o B baseado simplesmente no tamanho do efeito e na direção que ele teve. A gente tem que se basear isso também na certeza de que aquilo realmente corresponde à verdade. E o que é isso? A certeza da evidência e uma das ferramentas mais usadas no mundo hoje é o GRADE, que é uma ferramenta produzida em McMaster, no Canadá. Ela usa basicamente cinco princípios, risco de viés, é só um deles, consistência dos dados, enfim, da evidência, a evidência direta, precisão, que está relacionada ao tamanho de amostra, intervalo de confiança, e o viés de relato. Então, reparem que o risco de viés que a gente está acostumado a criticar, esse trabalho tem mais risco de viés, tem menos e tal, ele é apenas um dos parâmetros, mas ele não é suficiente para se ter uma certeza de evidência. Por que isso é importante? Porque, de novo, ela é classificada em alta, moderada, baixa ou muito baixa, e de acordo com isso, a gente vai combinar o efeito com a certeza de evidência para concluir alguma coisa, se vale a pena utilizar aquela intervenção ou não. Um exemplo prático, essa revisão com a crânia aqui, ela comparou laparoscopia com cirurgia aberta para fazer uma apendicectomia em indivíduos com suspeita de apendicite aguda. Reparem que o desfecho primário dela, ou seja, o que ela achou é o mais importante para o paciente. Então, toda a medicina baseada em evidência, como o Ricardo falou muito bem, ela se pauta em desfechos relevantes para o doente e não necessariamente relevantes para o pesquisador. Então, o principal desfecho nesse caso aqui foi dor no primeiro dia de pós-operatório. Então, reparem que o efeito teve aí com 95% de confiança, teve menos dor no grupo com laparoscopia do que no grupo com cirurgia aberta. Será que isso é suficiente para decidir para a laparoscopia? Claro que não. Então, eles avaliaram a certeza de evidência. Reparem que foi baixa. O que isso significa para a gente? Significa basicamente isso aqui. Quando a gente vai concluir algum dado baseado em qualquer estudo científico que vocês forem ler, você precisa combinar tamanho de efeito e direção, ou seja, a laparoscopia diminuiu a dor? Parece que sim. um efeito pequeno, mas a favor da laparoscopia. Mas e qual a qualidade dessa evidência? Uma qualidade baixa. Ou seja, a laparoscopia ela pode reduzir discretamente a dor no primeiro dia de pós-operatório do paciente. Por que pode? Porque, como o Ricardo comentou, no futuro, talvez outros ensaios clínicos desviem essa qualidade de evidência para moderada, alta, é possível que tenha mudança na direção do efeito? Sim, é possível. Talvez em estudos mais bem feitos, de qualidade melhor, podem mudar, inclusive, a direção do efeito. E o que eu acho mais relevante disso é que se você encontrar uma qualidade de evidência, uma certeza, melhor dizendo, o termo mais atual, a certeza de evidência muito baixa, não interessa a direção do efeito, nem o tamanho que ele tenha, ele vai ser incerto. Ou seja, você não vai poder dizer nada a respeito daquela intervenção, se é melhor ou pior que a outra. por isso que a gente precisa combinar as duas coisas. Esses detalhes, eles são relevantes, a gente precisa pensar nisso, mas na hora que você está no dia a dia, ali no consultório, atendendo um paciente, às vezes, ah, não estou acostumado a atender malformação, Ronald, aí vem um caso de malformação, como é que eu vou buscar na literatura alguma coisa que seja útil e tal, como é que eu vou usar isso aí no dia a dia? Então, sugiro a vocês uma ferramenta muito mais prática do que tudo isso que a gente comentou aqui, do que todos esses detalhes, que essa ferramenta de análise crítica da própria Oxford, que foi uma das criadoras desse conceito de medicina baseada em evidência. Basicamente, é uma ferramenta de quatro perguntas. O que você deve fazer é o seguinte, responder o não para uma dessas perguntas lendo o seu artigo, joga o seu artigo fora e vai buscar outra coisa melhor, porque ele não presta para nada. Basicamente, é isso que essa ferramenta está te falando. E quais são essas perguntas? Esse estudo aborda uma questão claramente focada? Vamos pensar naquela revisão da horoscopia da apendicite. Sim, qual que é essa questão em uma pergunta de intervenção? É o acrônimo PICO, que vocês já devem ter ouvido falar, que é Patience Intervention, Comparadores, ou comparação, e Outcomes, que são os desfechos. Então, você conseguiu definir isso no título, no resumo? Ótimo, então vamos seguir. Ele usou métodos válidos para resolver essa questão? Por exemplo, é uma pergunta de tratamento? Será que angioplastia sem estente é melhor ou pior do que angioplastia com estente para determinada artéria? Então, qual o método ideal para responder isso aí? Um estudo clínico primário em ensaio randomizado ou uma revisão sistemática de ensaio randomizado? Perfeito, então vamos continuar seguindo. Será que esses resultados desse artigo que eu estou lendo, eles são válidos? São importantes? Então, por exemplo, um estudo que avalia uma intervenção farmacológica, um antilipêmico, por exemplo, ou uma estatina para doença arterial, por exemplo, e ele só te dá desfecho laboratorial, reduzir o HDL, LDL, aumentou citocina, diminuiu a citocina. Será que isso é relevante para o doente? Ou ele quer saber se ele vai infartar mais, infartar menos, se ele vai morrer usando aquilo mais ou menos? Então, é aquilo que o Ricardo comentou. A gente deve ver resultados válidos, são importantes, são relevantes clinicamente? Ótimo, então continua seguindo no estudo. E esses resultados, eles são aplicáveis no meu paciente? Nesse paciente que está aqui na minha frente, no consultório, no hospital? São? Ah, então vamos continuar lendo o artigo. Como ficar falando de ferramenta é muito teórico, eu trouxe uma sugestão, a gente comentei com o Matheus, e a sugestão é aplicar isso nesse artigo, que acho que todos já ouviram falar, pelo menos, que é aquela revisão sistemática do Catsanos, é um grupo grego, que comparou, ele quis avaliar a mortalidade pós-operatória comparando indivíduos que fizeram angioplastia com ou sem plactaxel, angioplastia arterial de membro inferior ao segmento femorocopítio. E o que ele mostrou? Basicamente, o principal resultado dele foi que no segmento de 5 anos, os pacientes que usaram dispositivos com plactaxel, com imunossupressor, para diminuir hiperplasia média intimal, tiveram quase o dobro de mortalidade do grupo que não tinha plactaxel. E aí, não preciso dizer que isso causou discussões e mesas inteiras em congressos no mundo todo, o Sherry Cross no Brasil, enfim, a respeito dessa discussão, se era válido, se não era, o que isso acarretaria na prática clínica. Reparem que essa revisão foi registrada no Próspero, olha, tem um identificador do Próspero aqui, naquele site que a gente comentou, então ela foi feita prospectivamente. Vamos lá usar aquela ferramenta que a gente comentou que seria mais prática, mais simples para usar. Que pergunta essa revisão sistemática fez? Qual é o pico dela? Basicamente, o paciente é um paciente com doença arterial periférica, com obstrução arterial de nebre inferior no segmento fêmuro-copítico. Perfeito. Qual a intervenção de interesse da revisão? Ele quer comparar angioplastia, tanto faz se usou estente ou só balão, mas um grupo usou dispositivo impregnado com imunossupressor com plactaxel e o outro grupo não usou dispositivo nenhum impregnado com plactaxel. E qual que é o desfecho de interesse para ele? Mortalidade. Teve diferença de mortalidade entre os grupos ou não? E quanto foi essa diferença? Então ele definiu isso logo no título e no resumo. Perfeito. Vamos seguir para a próxima pergunta. É improvável que faltem estudos relevantes e importantes para responder essa questão? Vamos ver. É uma revisão sistemática, então foi um método adequado, perfeito. Aí a gente precisa ver se o método dessa revisão sistemática está adequado. Ele descreve aqui uma série de bases de dados que ele buscou. Quando vocês estiverem lendo uma revisão sistemática, lembre-se que o cerne da revisão sistemática é a busca eletrônica de dados. Você precisa fazer uma estratégia de busca bem feita e sensível, muito mais sensível que específica. Então por isso que a gente precisa buscar pelo menos três, quatro bases de dados relevantes, Medline, Embase, algumas da área específica, por exemplo, se for um estudo de fisioterapia, você precisa necessariamente buscar Pedro, se for de enfermagem buscar sinal, enfim, cada base de dados para a área para a pergunta que você quer responder. Outra questão interessante é que você não pode fazer filtro nenhum, você tem que ser sensível na sua revisão sistemática, na sua busca. Então eles declararam lá no artigo que eles não tiveram nenhum limite para a língua, para a data de publicação, nem para o estado de publicação. Perfeito. É um método adequado. Quando você vê uma revisão sistemática que só via artigo em inglês, já começou errado. Então tenta buscar alguma coisa melhor aí. Eles usaram termos mesh e termos livres, mas tem um ponto negativo nesse artigo do Catissanos. Ele não colocou na publicação dele a estratégia de busca. Como qualquer trabalho científico, ele precisa ser reprodutível. O Ricardo pontua muito bem isso. Então ele precisa ser reprodutível para outros grupos. Pode ter que repetir ou querer repetir aquilo e verificar se aquilo é verdade. Então um jeito fundamental para repetir uma visão sistemática é ter acesso à estratégia de busca e eles não divulgaram isso. Isso foi um ponto negativo. Outra questão, eles não programaram, não declararam nenhuma busca de literatura cinzenta. O que é literatura cinzenta? São aqueles trabalhos que a gente não conseguiu publicar. Ou não foi publicado por algum motivo, ou ele está em fase ainda de apresentação em congresso, enfim. Eles não buscaram. Algumas bases, eu coloquei aqui, bases de dissertação, de tese, Open Gray, que é uma base de literatura cinzenta. A próxima pergunta da nossa ferramenta, então, ele usou esse estudo do Cartesianus, usou critério de seleção de estudo, de inclusão, foi apropriado, foi adequado? Ele descreveu lá que ele queria incluir estudo randomizado. Perfeito. Então, para responder aquela pergunta, é um critério de inclusão válido. Outros critérios, então, follow-up de um ano, enfim, perfeito. Mas ele não descreveu o critério de exclusão. Então, esse é um ponto falho dessa revisão sistemática. Além de descrever os critérios, ele precisa descrever as características e o motivo dessa exclusão. Por que ele excluiu cada um dos artigos? Então, olhando lá o fluxograma prisma dele que eles publicaram, não é disso aqui que a gente está falando, isso aqui são estudos não relevantes, não interessa agora, mas é isso aqui que a gente está falando. Ele excluiu 20 artigos dessa revisão sistemática, teoricamente tem os motivos aqui, mas ele precisaria pontuar especificamente, olha, eu exclui o estudo do Ricardo porque, na verdade, ele não é randomizado. eu exclui dessa revisão do Matheus porque ele fez um segmento menor que um ano. Ele precisa deixar bem específico e declarado isso na publicação e, infelizmente, não foi feito. Tudo isso que não foi feito são pontos a serem melhorados em uma futura repetição desse estudo, entendam dessa maneira. E os estudos incluídos, eles são válidos para responder a pergunta? A gente vai ver de novo o método. Ele, teoricamente, falou que usou a ferramenta de risco de viés da Cochrane, que é a ferramenta mais usada para ver risco de viés em estudo clínico inicial, que é esses quadradinhos coloridos aqui. O verde, entendo como baixo risco de viés, o vermelho, um alto risco de viés, e o amarelo, quando ele não tem informação a respeito, ele classifica como incerto. São sete parâmetros que estão aqui e cada um desses parâmetros, como sequência de randomização, mascaramento, enfim, isso aí deve ser avaliado de acordo com cada estudo incluído na revisão. E aí a gente parte para a heterogeneidade, que, na verdade, é a semelhança de um estudo para o outro. É o que o Ricardo comentou. É a semelhança clínica e estatística de cada um dos estudos. Ele usou efeito randômico para analisar, mas faltou um ponto que pode ser melhorado, e que faltou os dados individuais. Revisão sistemática compilada, como essa aí, ela é muito válida, muito útil, a gente vai ver o impacto disso daqui a pouco, mas ela pode ser melhorada com revisões de dados individuais. Esse aqui é um gráfico de floresta, vocês já viram agora há pouco. Basicamente, para quem não está acostumado, é o seguinte, o gráfico de floresta tem essa linha vertical aqui no meio que é uma linha de nulidade. Então, tudo que toca essa linha mostra que você não tem 95% de confiança de que uma intervenção é melhor que outra. Elas não têm uma diferença válida ou significativa. Por isso, chamada de linha de nulidade. O que o traço horizontal é o intervalo de confiança de cada um desses estudos e a área que cada um ocupa é a importância dada no tamanho de amostra e uma série de outras coisas de cada um dos estudos para a meta-análise total. Repare que esse losango aqui final é o efeito da meta-análise, só isso. intervalo de confiança na horizontal, o tamanho, a posição do vertical é o tamanho do efeito aqui. Por que esse tracejado aqui no meio? É aquilo que o Ricardo falou sobre a heterogeneidade. Repare que se esse tracejado ele toca todos os intervalos de confiança como acontece aqui, então, muito provavelmente a heterogeneidade dos estudos individuais é baixa, ou seja, eles são relativamente semelhantes e eles podem ser usados em meta-análise, por isso que eles estão aqui, é isso que ele quer dizer. Tanto é que ele fez análise estatística e encontrou o enquadrado, que é um teste de heterogeneidade, de zero, ou seja, tem 0% de diferença, vamos dizer grosseiramente assim, não é isso, mas ele tem 0% de heterogeneidade, ou seja, de diferença estatística entre os dados aqui. e todos eles, então, ou melhor dizendo, a meta-análise mostrou que nesse segmento de dois anos, nesse caso, aumentou a mortalidade de 70% a 80% do risco relativo. Então, é relevante, clinicamente relevante e estatisticamente relevante. Então, de novo, qual o melhor nível de evidência para a gente responder aquela pergunta se aumenta ou diminui a mortalidade usando o plactoaxial? Uma revisão sistemática de ensaio randomizado, que foi o que esse indivíduo tentou fazer aqui. com um aumento de quase o dobro. Qual o impacto disso? Baseado nessa revisão sistemática, simplesmente o FDA lançou uma nota dois ou três meses depois disso, recomendando, não a retirada do dispositivo, mas recomendando que os médicos pensassem duas vezes antes de usar o dispositivo com plactoaxial, dado o aumento de mortalidade. E se fossem usar o dispositivo com plactoaxial, que obtivessem um termo de consentimento do paciente que ele estava ciente e que o risco de óbito dele era maior usando aquele tratamento. Mais que isso, o FDA tentou melhorar aquela revisão sistemática. E aí, os próprios autores do FDA tentaram buscar os acessos que eles tiveram de dados individuais, lembra que eu comentei, e fizeram essa meta-análise, não é uma revisão sistemática, então tem alguns pontos a serem melhorados, de dados individuais. e de novo, mostrou um risco absoluto de quase 5% a mais de óbito no grupo que usou o plactoaxial. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, a gente tem que sempre buscar a melhor evidência disponível para responder a pergunta, para tomar uma decisão clínica, e não partir para a opinião de especialista, como a gente está vendo aqui. Isso aqui é um congresso nacional, onde o indivíduo fez uma mesa para discutir essa questão, e a pergunta final do palestrante era, qual a opinião de vocês da plateia? Vocês acreditam na estatística desse trabalho ou não? E aí, é claro que a mensagem é, não devemos tentar responder uma pergunta com opinião de especialista se a gente já tem ensaio randomizado, já tem revisão sistemática tentando responder aquela pergunta, você tem que se pautar pelo que tem de melhor, não o contrário, não mais fácil, como o Ricardo comentou. E qual a aderência das revistas, enfim, do meio científico internacional, repare, com o Jornal Vascular Americano, ele coloca lá nas instruções dos autores para a gente consultar o Equator, se quiser mandar algum artigo para lá. Basicamente é o seguinte, se você quiser publicar com a gente, dá uma lida no Equator, senão vai ser devolvido para você antes de ir para o P. Ah, mas eu quero publicar no JAMA, porque o impacto dele é o maior de cirurgia do mundo. Ótimo, está lá o Equator de novo. Não, Ronald, eu vou publicar aqui no São Paulo Medical Journal, como o Ricardo comentou e publicou os artigos dele. De novo, você tem que seguir o Equator e os Guidelines de como relatar o seu artigo, enfim, e formatar e divulgar informações mínimas sobre o que você fez. Em resumo, se vocês quiserem guardar uma coisa dessa aula para analisar criticamente o artigo, guardem essa ferramenta da Oxford. Respondeu não para uma dessas perguntas, joga o artigo fora e pega outro. basicamente é, será que eu estou usando a melhor evidência disponível? Será que isso é o que eu tenho de melhor para oferecer para o meu paciente? Se foi isso, então pode ter certeza que está indo no caminho certo. Muito obrigado. Obrigado você, Ronald. Muito, muito boa aula, muito clara, muito lúcida, aliás, ambas as aulas. e queria agora já convidar também os nossos debatedores, que serão o doutor Marcondes Figueiredo, nosso colega angiologista também de Uberlândia, doutor pela Unifesp e professor da Faculdade de Medicina da IMEPAC em Uberlândia e também o Francesco Evangelista, que é mestre em cirurgia, coordenador do serviço de cirurgia vascular do IPSENG e professor de cirurgia da UFMG. Também convido o Guilherme, que vai filtrar, ver se tem algumas perguntas aí encaminhadas para a gente e também vai participar do debate. Ele é mestre em cirurgia pelo FMG, professor de cirurgia da UFMG também, e vocês já podem começar, talvez nessa sequência aí já, a comentarem as aulas. Os mais velhos primeiro, por favor. Claro, Marcondes. É o seguinte, é uma mesa de alto nível, as duas palestras realmente surpreenderam muito, a gente esperava isso desses profissionais, e a gente tem que sempre na cabeça que medicina baseada em evidência é terapêutico. Quando o Ricardo mostrou aqueles prognósticos, diagnósticos lá, dificilmente a gente pensa em medicina baseada em evidência, sempre foca pra terapêutica. Então, eu queria fazer isso como relevância, porque parece que é a nata do negócio, mas não, você tem que ver a curaça, tem que ver diagnóstico, etc. Eu gostaria de comentar, agora, falando um pouquinho, jogando uma pimentinha no assunto, a medicina baseada em evidência tem três níveis de incerteza dentro do âmbito dela. O primeiro é que os pacientes às vezes são diferentes nos aspectos físicos e emocionais. Às vezes, você tem uma terapêutica pra tratamento de úlcera, de membro inferior, por exemplo, a compressão. Mas você tem um paciente que tem uma anquilose tibiotársica, ele tem um comprometimento de panturrilha e não tem meia que adapta nele, enfim. Por uma razão qualquer, o aspecto físico ou emocional, ele não se encaixa. O segundo item seria dúvidas que surgem diante de tanta tecnologia que nós temos. Eventualmente, você não sabe se você pede uma ressonância, se você pede uma tomografia, anjo ressonância ou anjo tomografia, você fica em dúvida e aquilo põe em xeque um pouco o que foi definido dentro do diagnóstico da medicina baseada em evidência. E, por último, a postura do médico, que você tem que ver também a habilidade e a vivência clínica dele, a sensibilidade dele em relação ao paciente. A própria anamnese, o que se envolve no emocional da anamnese, eu acho que não tem preço e atropela a medicina baseada em evidência longe, que é uma coisa bem técnica, uma coisa assim, que, às vezes, quem fez a revisão sistemática da espuma, a primeira revisão sistemática, uma chinesa, ela é mastologista, quer dizer, se tornou a pessoa mais citada dentro da terapêutica com espuma, escleroterapia com espuma e não é um angiologista. Então, para encerrar, a medicina baseada em evidência vai acrescentar muito na prática clínica, mas ela deve ser usada com parcimônio. Não deve ser, assim, aquela receita de bolo, como classicamente está escrito em muitos livros que tem a receita de bolo lá e tal. Eu acho, na minha opinião pessoal, que a medicina baseada em evidência foi um grande avanço que a medicina teve nesses últimos 30 anos, uma coisa muito bem pensada, para ajudar no sucesso terapêutico do paciente, podendo surgir coisas adjuntas a isso. Ela não é a última cereja do bolo, mas é um grande benefício que a medicina adiantou e que a gente usa no consultório e tem como referência. Parabéns, novamente, para os palestrantes. Eu queria que o Fluminense mandasse para mim a referência daquele estudo, o último que você citou. Eu fui fotografar, você passou o slide rápido. Depois você... É a do Circulation, agora desse ano, 2020. Manda para mim que eu gosto de ter essas referências para você ter base para ler. E só para encerrar, uma sugestão para o Matheus, que tem sido brilhante como presidente. As palestras dele estão bem escolhidas e tal. E essa carona que ele pegou no Covid está dando um ibope danado, porque se fosse em Belo Horizonte, isso aí não teria 50 médicos na sala, com certeza. A gente consegue juntar aqui 200, 300 médicos. e é um curso de metodologia, porque a maioria dos médicos não sabe o que é risco relativo. A maioria dos médicos não sabe o que é intervalo de confiança. E tem muito lixo publicado. Presta a falta aí. Então, se a sociedade, às vezes, der um curso de metodologia, terça ou quarta, por exemplo, chamar colegas de bom nível para falar e ensinar o Beabá mesmo para o colega ter algum discernimento. Muita gente vê um artigo e fala, nossa, que artigo maravilhoso. É aquilo que o Ricardo mostrou, o cara publicar três artigos do mesmo assunto e enganar uma revista igual a Junior Vasco. Então, isso, a gente tinha que ter no mínimo esse discernimento. Mas é um prazer estar aqui. E parabéns, Matheus, parabéns, Ronald, parabéns, Ricardo. E vou passar a palavra para o meu amigo Francisco. Muito obrigado, Marco, antes, pela gentileza. Eu estou, primeiro, parabenizar o excelente nível de informação técnica que os professores Ricardo Ávila e o Ronald trouxeram. Eles são vinculados, o Ricardo fez o doutorado lá no programa de saúde baseado em evidências da Unifesco. O Ronald é professor lá, já orientador, já com vários alunos em orientação. Então, são pessoas que conhecem profundamente o tema e que trouxeram, abrilhantaram essa noite hoje da SBSB com todas essas informações. Eu acho que a saúde baseada em evidências é um caminho um pouco árduo. você vê que o rigor da metodologia é preciso que a gente tenha uma experiência grande e leia bastante a respeito dos princípios metodológicos da saúde baseada em evidências para que se possa entender como é que é construído o nível de evidência em medicina e o que deve nortear o nosso como nós devemos nortear a nossa conduta na cirurgia vascular. É exatamente isso que eu gostaria de entrar para ser para ter uma agora para trazer uma discussão mais prática para a gente mesmo. Olha, durante a epidemia do Covid-19 nós somos testemunhas aqui nos grupos da SBSB de Minas Gerais dessa intensa discussão que tomou conta das redes sociais sobre a utilização de intervenções as mais variadas possíveis e sem a devida comprovação da sua eficácia da sua efetividade e da sua segurança. Muita gente defende a posição de que em situações de urgência como essa que nós vivemos de emergência são situações excepcionais de exceção a medicina deveria abrir mão desse rigor metodológico e indicar terapias que ainda não foram submetidas a esse rigoroso escrutínio preconizado pela medicina baseada em evidências. Mas nós descobrimos as fragilidades dessa defesa principalmente no uso da hidroxicloroquina. A pergunta é e na cirurgia vascular? Como é que a gente pode trazer isso para a cirurgia vascular? Olha, a nossa especialidade como nós já sabemos já há alguns anos desde o advento da cirurgia endovascular nós temos vivido o desafio da introdução das novas intervenções. Para adotar essas diversas intervenções que a cada ano são propostas para nós cirurgiões vasculares qual é que deve ser o nosso norte? Aceitar apenas intervenções que foram testadas em sais crúnticos robustos sem riscos de viés ou com baixo risco de viés e com desfechos primários que importam para o paciente ou nós devemos aceitar sem criticismo intervenções como foram citadas nas aulas e para citar apenas alguns aqui que são mais frequentes dispositivos eluídos em droga estente supera para posição retrogenicular estente específico para veia termoablação dos troncos venosos escleroterapia com laser tratamento endovascular do aneurisma de coprítia todas essas situações que eu citei nós temos intervenções propostas as mais diversas possíveis e sem nenhuma evidência robusta né então eu fiz uma busca rápida no site do grupo vascular da proprem da cocrane né que tem toda essa revisão sistemática dos assuntos das intervenções mais estudadas e é possível identificar algumas revisões já sistemáticas que estudaram alguns desses temas que eu relatei e o resultado ela muitos deles contraria a visão hegemônica essa visão que a gente tem propagado em congressos em simpósios e em cursos que divulgam essas intervenções como superiores e recomendo a sua utilização então a pergunta que eu quero abrir agora caros colegas e o professor Ricardo e o professor Ronald é essa pergunta qual é o nível de evidência que devemos ter antes de adotar essas intervenções na nossa prática e solicitar as operadoras de saúde autorização para utilização desses dispositivos se não tem disponível nenhum ensaio clínico e nenhuma meta-análise ainda nós devemos ter uma posição mais cuidadosa e aguardar que sejam realizados esses estudos ou nós vamos nos contentar com estudos observacionais estudos de caso controle registro ou às vezes apenas mera opinião de especialistas é a pergunta que eu gostaria de abrir essa discussão muito obrigado Obrigado Marcondes e Francisco Marcondes só já aproveitando a questão do curso é uma excelente sugestão sua e o Gustavo nosso diretor científico está com esse projeto aí na verdade a gente ia fazê-lo de forma presencial mas com essa reviravolta toda a gente está chegando à conclusão que a forma virtual ela é mais ela é mais democrática e abrangente mas obrigado pela sua sugestão os palestrantes se quiserem já comentar a pergunta do Francisco tem pergunta aqui no YouTube também e Guilherme se você quiser também já fazer alguns comentários fica à vontade Ricardo você que é seu primeiro fica à vontade você que manda vamos lá então Francisco na verdade a pergunta sua é muito boa e eu lembro do doutor Alvaro Atala está respondendo ela algumas vezes na verdade quando ele diz o seguinte olha quando você tem evidência você tem evidência de alguma coisa quando você não tem nada você tem o que há de melhor o que há de melhor? é isso do caso controle? nós vamos utilizar aquilo para a prática clínica com juízo e se nós não tivermos nada então nós temos que ter um consenso de especialistas de novo juízo existem maneiras científicas de obter consenso uma das maneiras científicas de obter consenso é a técnica DELF então você reúne especialistas numa determinada sub-área por exemplo aneurismo de artéria hipocrítica é quem faz esse pessoal e esses especialistas com essa determinada sub-área você define que atingiu 80% de consenso entre determinadas pessoas para uma determinada intervenção para um determinado desfecho então definir-se ali que aqueles especialistas consideram aquilo como a técnica apropriada até aparecer uma melhor evidência que dali saia uma proposta de produção entendeu? então nós temos que lidar com saúde baseada em evidência talvez seja a área de lidar com a melhor evidência disponível você tem que lidar com o que tem se o avião está quase quebrado você vai ter que pousar ele se está sem paraquedas pousa o avião não adianta você querer pular do avião o negócio está ali vamos voar não sei se isso responde a pergunta vamos lá Ronald então de novo obrigado pelo convite pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui hoje doutor Marcondes obrigado pelas palavras pela gentileza e comentando um pouquinho sobre o senhor falou perfeito achei ótima a sua colocação a medicina baseada em evidência de novo ela não veio para substituir nada para trocar nenhuma prática diária muito pelo contrário ela sugere que a gente dê o devido peso a cada evidência e que a gente tente transportar para a nossa prática diária o que tem de melhor disponível se para o nosso paciente infelizmente não tenha níveis altos de evidência a gente deve buscar níveis mais baixos eventualmente até um consenso de especialista uma opinião de um expert como a gente está acostumado em alguns casos só para dar um exemplo prático se na pediatria a gente só tomasse conduta com revisão sistemática a gente não ia ter tratamento para nada porque quase não tem estudo em população pediátrica então a medicina baseada em evidência não é só revisão sistemática de novo não é sinônimo disso é só dar o devido peso a cada coisa Francisco de novo também obrigado pelas colocações sempre muito polido não vou usar tantas palavras polidas quanto você mas vou tentar de novo como você comentou acho que a gente não deve esperar estudos de revisão sistemática de ensaio randomizado para poder tomar decisão o paciente está na nossa frente a gente precisa decidir o que vai fazer com ele ou não é claro que é permitido e é aceitável você tomar a decisão baseada no que tem de melhor se o que tem de melhor é uma série de casos vamos lá vou te dar um exemplo prático uma paciente minha que eu acompanhava uns oito anos já ela precisava usar antifagulante por vários episódios de trombose embolia enfim usava um antifagulante direto oral por muito tempo ela foi ficando muito idosa 90 aninhos e tal problemas neurológicos que diminuíram a função dela sarcopênica e aí ela teve dois episódios de hematoma espontâneo rotura de fibra muscular por sarcopenia e fiz hematoma de membro inferior em uso de xarelto precisava operar uma vez pra drenar esse hematoma infectou enfim não tem nenhuma evidência de alta qualidade nem nada que fala como lidar com isso pelo menos eu não me recordo me corrijam se eu estiver errado mas alguns falam suspende o antifagulante poxa mas ela já teve quatro episódios de trombose já embolizou quase morreu por embolia de pulmar algumas vezes como é que eu vou deixar ser antifagulante ah mas usa varfarina mas varfarina sangra mais que antifagulante oral direto já tem evidência robusta inclusive revisão cócara mostrando isso o que eu fiz diminuir a dose do antifagulante oral direto pela metade não tem nenhum trabalho que fala isso mas é a nossa prática diária o que a gente tem de melhor pra prática diária no lido com esse paciente só pra vocês saberem de curiosidade infelizmente ela faleceu há poucas semanas de covid a gente trata da trombose da embolia de tudo do sangramento e aí falece de covid então tudo que vocês falaram tá perfeito acho que medicina apesar da evidência não substitui nada só acrescenta é só pra dar ferramentas pra que a gente consiga lidar com os nossos problemas de ar obrigado só tentando dar uma petadinha ainda aí pro Marcondes eu esqueci de responder pra ele me perdoa Marcondes a vida é uma incerteza lidar com saúde é a arte de reduzir incerteza essa é a questão o Gred ele coloca que pra você comparar dois grupos o ideal é que você tenha pelo menos 400 participantes em cada grupo pra pegar e colocar um nível de evidência grande porque depois de 400 participantes em cada grupo você tem tantas reproduções ali que aí os grupos passam a ser muito repetidos depois então você tem um paciente com anquilose com úlcera você vai ter um paciente com anquilose com úlcera no seu grupo comparador e assim sucessivamente mas a melhor evidência que tem da prática clínica é a própria prática clínica é aquilo que você faz sem dúvida tá nós não temos nada relacionado a isso o que você vai fazer é o que vai valer então é importante que qualquer estudo que tenha seja pragmático ou seja que seja aquilo aplicado ao que você faz no seu cotidiano senão não tem sentido nenhum senão o estudo passa a ser um estudo pra buscar pedra lá na lua pra tratar uma pessoa no mundo eventualmente um vai ter dinheiro pra isso o resto não tem acesso nem a tecnologia nem ao dinheiro pra pegar e lidar com a situação obrigado Matheus se me permite uma sugestão me vem aqui uma ideia talvez pros seus cursos ou pra outras mesas aí pensando um pouco que o Francisco comentou que o doutor Marcondes comentava Ricardo tem um tema interessante que me incomoda saiu um guideline do Nícia aquele órgão britânico você conhece pra produzir evidências de excelência enfim pro programa de saúde britânico e tal público lá talvez vocês conhecem com certeza saiu publicado recentemente o guideline de tratamento de aneurisma de aorta abdominal não sei se vocês repararam na repercussão disso eles recomendaram que não se ofereça tratamento endovascular pra paciente com aneurisma de aorta infrarrenal e letivo que tenha sobrevida maior que 5 anos então se o indivíduo tem uma sobrevida esperada maior que 5 anos ou seja ele não vai morrer tão próximo a gente deve tratar aberto o aneurisma de aorta eu não conheço nenhum serviço nosso aqui no Brasil que a gente faça essa recomendação de cirurgia aberta se você tiver a possibilidade de fazer endovascular eu acho que apesar de ser um guideline para a prática médica ainda não foi incorporado nem sei se vai ser qual motivo ou não mas é um tema a ser discutido já que foi publicado isso e tem discussões no mundo todo boa sugestão sem dúvida é um território é um tema árduo e polêmico não tem dúvida pela própria do que a gente vê da prática hoje em dia e de que o nosso senso comum levando para esse lado do seu último slide lá da pergunta no congresso nos leva eu acho que é um bom tema e cabe muita discussão sim obrigado pela sugestão e aí Guilherme boa noite pessoal muito boas as palestras e eu tive uma uma fala muito interessante do professor Ricardo é que você deve iniciar a análise de um estudo pelos métodos isso é muito interessante porque muitas vezes o colega que às vezes não trabalha diretamente com isso que é mais focado na prática clínica ele às vezes ele estuda e olha o estudo somente pelo abstract ele acaba tendo acesso somente assim à conclusão do estudo então às vezes se a pessoa tem acesso somente à conclusão do estudo daquela análise fica incompleta então o método é muito importante a gente tem que dar uma importância muito a gente tem que preocupar muito com isso com o método e às vezes é muito difícil a gente conseguir fazer uma análise detalhada dos métodos e a gente tem uma pergunta da internet nosso colega Júlio Peclar ele faz uma pergunta para o Ronald para o doutor Ronald sobre os estudos do Constantino Catzanos eu acho que é a meta-análise de 2018 sobre o balão com paclitaxel e ele pergunta e ele fala que mesmo com algumas críticas metodológicas o FDA sugeriu mudanças na conduta dos médicos não chegou a proibir não chegou a retirar do mercado mas sugeriu que os médicos avaliassem melhor que os médicos avaliassem melhor a terapêutica com balão com droga então essa é a pergunta o que o doutor Ronald acha disso aí essa mudança mesmo num trabalho com falhas metodológicas essa mudança na conduta se é justificado na nossa prática clínica então veja Guilherme obrigado pela pergunta pelas questões Júlio nosso colega carioca da regional do Rio Grande do Rio de Janeiro obrigado pela pergunta muito bem colocada mas veja qualquer trabalho que a gente faça hoje em dia sempre tem algo a melhorar a gente qualquer coisa que você faça hoje em dia depois você vai reavaliar o médico do dia seguinte você fala poxa podia ter feito melhor aqui ou ali então aqueles todos aqueles pontos que a gente colocou de melhorias que poderiam ser feitas na revisão sistemática não invalida aquela revisão sistemática ela foi feita com métodos mínimos necessários a metodologia adequada para responder aquela pergunta por isso que o FJ considerou ela e baseado em uma única revisão sistemática tomou aquelas medidas que eles tomaram outra questão que é importante a gente colocar é que não foi proibido o uso não é isso você pode continuar usando tem gente que tinha trabalho em andamento aqui na escola tinha um ensaio clínico internacional em andamento usando estente com droga e eles vieram me perguntar poxa vamos ter que parar o estudo não muito pelo contrário aí que você tem que continuar o estudo de preferência com qualidade melhor para aumentar a certeza de evidência ver se realmente aquela direção de efeito é válida ou não se aquilo vai mudar ou não ou se vai dar mais corpo de evidência para aquele resultado então a gente tem que sempre tentar melhorar agora o que não dá é para negar uma revisão sistemática de ensaio randomizado com opinião de especialista ou com série de casos mesmo que a série de casos tenha 20 mil casos 30 mil casos desculpa mas não é não é compatível a gente não pode comparar laranja com banana entendeu você tem que comparar coisas comparáveis por isso que eu coloquei o exemplo do circulation porque eles tentaram melhorar aquela revisão sistemática perderam oportunidade se me permitem a humilde opinião de fazer algo mais robusto então poderia por exemplo ter avaliado a certeza de evidência com grade que nenhuma das duas fez eles perderam uma grande oportunidade de ter feito isso só um dos exemplos mas a gente tem que sempre tentar melhorar outra questão desse artigo que o pessoal comenta muito é a causalidade será que o Plactaxel foi que causou o óbito mesmo ou não eles fizeram várias análises lá pesquisas epidemiológicas enfim sobre isso ou não e o que a gente tem são fatos pelo que esses últimos trabalhos mostraram parece que realmente aumenta a mortalidade agora o que a gente tem que trabalhar é estudar mais o assunto e ver se realmente isso está certo se muda a direção de efeito e por que que aumenta a mortalidade e não cair de pedra em cima do indivíduo e responder isso com opinião de bancada eu acho muito importante a gente trabalhar e ter a noção que a gente sempre trabalha com a melhor evidência disponível e que qualquer artigo científico qualquer trabalho científico ele vai ter algum viés ele não vai ser não existe o trabalho ideal o trabalho que é completamente isento de porque ele qualquer trabalho científico ele é uma amostra da população então toda vez que a gente tiver em consideração levar em consideração uma terapêutica ou diagnóstico a gente tem que levar em consideração a melhor evidência disponível foi exatamente o que você falou não adianta se você tem um grau na sua hierarquia de evidência científica meta-análises bem feitas não tem como você descer esse degrau eu costumo falar com meus alunos que a hierarquia dos estudos científicos é como se fosse um carro se você tem a Ferrari raramente você vai sair no Uno né a comparação que eu faço é essa então se você não tem a Ferrari você vai ter que andar de Uno não tem jeito então na cirurgia vascular como nós não temos muitos trabalhos e as perguntas nem sempre nós temos resposta para todas as perguntas em cirurgia vascular muitas nós não temos a opinião de especialista é a melhor evidência disponível então em alguns casos como foi o seu caso da paciente idosa precisando de ser anticoagulada e com episódio de sangramento é a mesma coisa eu trabalho com acesso para hemodiades morfício ou trombosada você faz a trombectomia você anticoagula ou não depois nós não temos essa resposta a pergunta é que nós não temos a resposta então é a opinião de especialista no congresso ou nas aulas eu pergunto vejo o que meus colegas fazem porque eu não tenho um trabalho que me responda isso isso mesmo mais que isso eu encaro momentos de tensão ou de problemas cenários problemáticos como oportunidades de melhoria eu acho que se a vascular não tem tantos trabalhos de boa qualidade eu acho ótimo que são oportunidades para nós como o Ricardo falou para todos os grupos a sociedade produzir trabalho de qualidade então são oportunidades para a gente melhorar isso aí e tentar preencher essas lacunas eu queria fazer uma pergunta Ronald, Ricardo Marcondes Francisco, Guilherme com relação a Big Data Machine Learning Rede Neural como que vocês encaram isso nessa dinâmica da prática baseada em evidências que são a princípio um volume muito grande de dados não pré-selecionados por exemplo e aí você põe isso para rodar e ver o que vai ser predito por exemplo como que vocês veem essa interface já que ninguém vai para a fogueira vamos lá muito maldosa a sua pergunta hein Matheus eu estou brincando mas vamos lá essa questão de Big Data Machine Learning está em voga atualmente o pessoal está usando e aí vem à tona uma outra discussão medicina baseada em evidência e aquele dados de mundo real a gente tem que tomar muito cuidado com isso com dados de mundo real o pessoal faz aqueles registros populacionais imensos junto um monte de serviços começa a anotar dado e aí publica porcentagem como se fosse verdade absoluta tem que tomar cuidado porque senão a gente cai naquele erro que o Ricardo falou correlações que não são causalidade então causa e efeito é diferente de correlação e mais que isso como você comentou no Big Data a hora que você junta populações enormes não precisa ser tão grande assim mas por exemplo no metrópole de São Paulo 10, 12 milhões de habitantes se você juntar dados de São Paulo por exemplo sob endarterectomia cirurgia de carótida será que poderia realmente juntar todos esses dados é o que você comentou qual o critério de inclusão que teve para esses pacientes nenhum praticamente qual o critério de exclusão não ter feito cirurgia de carótida será que só isso é válido eu tenho um pouco de receio a respeito disso então se a gente for fazer Big Data ou Machine Learning tem que ser feito com muito cuidado com critério de inclusão exclusão adequado como qualquer projeto ou estudo científico é só isso se for fazer isso tem que ser feito com qualidade não filtrar simplesmente pela doença por um único termo e juntar um N maior de pessoas a gente tem uma tara pelo N quanto maior o N mais a gente acredita no artigo e não é essa a ideia só o N é um dos parâmetros que você vai usar e pior que isso na revisão sistemática o pessoal acha que o N é o número de estudo que você incluiu então se você faz uma revisão sistemática que tem quatro cinco estudos lá incluídos o pessoal poxa como é que você vai decidir algo com o N de quatro não, não é isso já que você está preocupado com o N o N da revisão sistemática é o indivíduo não é o estudo que foi incluído então são os dois mil pacientes três mil pacientes da revisão sistemática não os três quatro estudos que foram incluídos tem que tomar cuidado e acho que o ceticismo talvez seja um caminho mais adequado para pensar sobre isso bom, só tentando complementar impossível complementar porque não tem experiência na verdade com Big Data Machine Learning o fato é quando a gente pensa em situações em que você vê coorte isso é muito apropriado para teste diagnóstico e para prognóstico talvez isso seja uma coisa mais digamos assim mais fácil de você pegar e trabalhar mas o desenvolvimento do método como ele é mais é mais um método talvez você tenha que isso dá maneiras de você pegar e aplicar esse dado já que você tem a ferramenta tecnológica hoje nós ainda não temos muito em mãos como é que eu vou aplicar eu tenho tanto dado o que eu vou fazer com ele agora é exatamente isso que a gente está começando a enfrentar na verdade na situação acho que lá na escola paulista alguém começou a lidar com Big Data aquele japonês lá esqueço o nome mas assim não saiu do lugar a questão é o que fazer com o dado você fica na verdade perdido no meio da história eu acho interessante essas ferramentas mais para estudo de prognóstico e estimar risco não assim para terapêutica eu não sei se a gente teria segurança para usar agora mas eu acho uma ferramenta muito interessante para a gente avaliar a história a história natural das doenças acho interessante e prognóstico e a questão de estimar risco só concordo com você Guilherme mas só cuidado que Big Data não significa coorte prospectiva é um estudo transversal gigante que basicamente pior que um transversal não teve critério de inclusão nem exclusão então tem que tomar muito cuidado com isso só aumentou o N beleza alguém gostaria de completar? eu acho interessante esse debate sobre o Big Data porque algum tempo atrás eu estava lendo algum livro de filosofia de ciência e um dos filósofos que se debruçam sobre o que o Big Data vai trazer em termos de conhecimento científico e ele comenta lá um professor de Oxford de filosofia da ciência que a força da correlação que o Big Data pode trazer ela é tão grande na visão dele que ele que isso que levanta relações aparentemente insuspeitas vão aparecer mas ele é otimista ele acha que essas relações insuspeitas para as quais a gente não tem nenhuma resposta aparente são verdadeiras que a força da estatística é tão grande que o conhecimento vem primeiro a relação a correlação estatística vem primeiro do que o conhecimento adjacente àquela correlação ele termina falando um aforismo interessante que durante muitos anos ele falou que o grande intérprete da sociedade dos fenômenos foi o filósofo que a partir da Big Data o grande intérprete seria o estatístico o matemático o estatístico o matemático a gente vai tiraria do filósofo a condição do grande intérprete da sociedade e passaria para o matemático e estatístico é só uma curiosidade eu só terminar eu queria fazer uma homenagem aqui ao professor Ronald que eu fui aluno dele lá no curso de doutorado lá da sociedade da saúde baseada em evidências lembrando de uma questão que numa das aulas dele que ele levantou e que eu guardo comigo aqui um site interessante porque na verdade nós discutimos revisão sistemática meta-análise ensaio clínico randomizado e tal isso tudo são disposições propositivas elas não são disposições normativas na verdade quem propõe a conduta quem sugere o que o médico deve fazer são os guidelines então você faz lá o grade de uma revisão sistemática e mostra qual que é a certeza da evidência você não está propondo nada você está mostrando através da metodologia da ferramenta da revisão sistemática o atual nível de conhecimento com os trabalhos que nós temos mostra aquilo mas quem propõe quem vai propor se aquilo vai ser aplicado são os guidelines então tem um salto aí entre uma coisa e outra às vezes ela é direto mas às vezes esse salto ela é intermediado por valores dos pacientes por custo de intervenção etc uma série de outras coisas são levadas em consideração Obrigado Francisco pela gentileza que bom que alguma coisa das bobagens que eu falei lá aguardou que bom fico feliz e é exatamente isso a revisão sistemática ela te dá o que tem de melhor de evidência a tomada de decisão é do indivíduo do político de saúde enfim da instituição do governo e de quem vai tomar a decisão clínica a respeito disso baseado não só na evidência mas como o doutor Marcondes falou na experiência social e cultural da população no aspecto socioeconômico não adianta a gente falar de EVA num país africano que não tem condição de sanitária mínima não é essa a preocupação não vai ser aplicado naquela sociedade e é isso que o Francisco falou agora quem vai dar essa aplicabilidade é o guideline que vai considerar custo aspecto social econômico enfim cultural da população e de onde ele vai ser aplicado perfeita a colocação só um detalhe aqui complementando Matheus você falou do Big Data eu ainda quero botar um pinguim aqui um parênteses como eu estou tentando autorizar a revisão sistemática de esqueleterapia da Cochrane eu vi todos os que tem trabalhos aí tem três três ensaios clínicos no Brasil um do Marcondes um do Erasmo e um do Cazu para o que eu quero na verdade do Marcondes e do Erasmo são estudos que vão para exclusão o que eu estou querendo dizer é a gente produz muito pouco mas muito pouco subprimário e nós temos toda a mão de obra e o paciente aqui para pegar e lidar num país dessa grandeza nós precisamos fazer mais utilizar a sociedade para isso beleza Ricardo excelente bom só como tiveram vários elogios aqui no chat do Youtube a todos vocês alguns falando que foi o tema mais importante do ano que foi uma excelente aula parabéns para vocês palestrantes debatedores intermediador e o Marcondes deu a sugestão hoje mas ele já havia me feito essa sugestão já há algum tempo e realmente é um projeto nosso o nosso diretor científico Gustavo Murta também tem vontade de realizar esse curso e a gente ia fazê-lo como eu disse de forma presencial e agora essa pandemia também nos deu a oportunidade de refletir sobre isso e da importância e do aspecto inclusivo que é essa questão virtual vai ser muito mais abrangente então mais uma vez Ricardo Ronald Marcondes Francisco Guilherme muito obrigado pela excelente reunião ela vai continuar disponível no YouTube se alguém perdeu e quiser assistir posteriormente espero que todos nós tenhamos uma ótima semana e fiquem bem se alguém quiser acrescentar algo fique à vontade a hora é essa Ronald eu mandei para você o e-mail você manda a ordem também para mandar obrigado pessoal boa noite boa noite até a próxima agradeço boa noite a todos obrigado